Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai gravar o desafio Tente não dançar e nem cantar Quem? Dançar ou cantar? Vai levar estourada na cabeça Então se vocês querem ver Vamos lá! Começando Pronto Eu já vou falar Eu vou ficar E pá, pá, pá Cé, lá, praçar E cá, o pai vai bagunçar E eu vou ficar Pá, 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 pá É o bíblico gravar O boteiro e o cavalo Devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho Quem é que vai sair? Quem é que vai sair? Vamos com a mano, Ju Faz o boteiro Devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho Ai, Deus! Cadê a mesa? Tem que se molhar? Eu tô gravando Eu acho que é dano. Eu acho que é dano. Bum! 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 Trabalhamos ela todinha. Vai ficar doido. Ei, Paulo, não vai aí não. Não, tem que ser... É? Vai. 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 Próxima. Vai. 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 Vai cair. Vai cair. Vem! Ai, que brilho! Nem deu pra ver o quê? Próximo! Fique já o pé, tô tranquilo! Chega o pé! Próximo! Próximo! Cantou, não sei cantar! Não, não sei cantar! Não, não sei cantar e dançar! Chega! Chega uma granja! Descarraba! Tipo de piada! Você não vale nada! Você não vale nada! Não vale nada! Ela fica maluca! Ela fica maluca! Posta a mão do joelho! Só pode até 10,50 e 3! Não vale nada! Não vale nada! Não vale nada! Não vale nada! Tchau! 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 Tchau!